Pessoal, eu vou ligar pro Antony Garcia pra saber onde ele tá esse maldito, cara, não é possível, mano O cara não chegou até agora, meu, a live é com ele aqui, é eu e ele, cadê o Antony Garcia? Ô Garcia, cadê você, mano? Cadê você, caralho? Onde você tá, mano? Hoje não é sábado? Que hoje é sábado, mano? Hoje é domingo, cara, cê tá louco, mano? Cadê você, véi? Que pariu, puta, mano Onde você tá, mano? Onde você tá? Fala pra mim onde você tá Pô, eu tô em São Paulo, cara Não, cê tá de brincadeira que cê tá em São Paulo, véi? Hã? Uma máquina do tempo, de teletransporte, cara Cê tá de brincadeira Junto com a galera do chat aqui, nós vamos fazer uma contagem regressiva, mano Três, dois, um Se o Antony Garcia não aparecer agora aqui, ó Tá dispensado Falou? Máquina do tempo, Antony Garcia Uou! Meu Deus do céu, cara Que isso, cara? Deu certo, mano Tô inteiro, ó Cinco dedos aqui, ó Cinco dedos aqui, cinco dedos aqui Cara, é gelado essa porra, hein, bicho? Tô com frio aqui, mano Não, cê tá inteiro Meu, tá saindo fogo de você, parece, cara Tô inteiro, ó Pra não falar que é gravado, ó Alguém acabou de te seguir aí, ó Ó os emotes bombando na tela aí, ó Eu, DJ, pôr, this party Eu, DJ, pôr, this party